E dois jovens alunos de Sapiranga se destacaram em um projeto de leitura e criação de textos. Confira na reportagem de Jonathan Pinheiro. Em meio aos livros, um sonho. Cadernos e canetas na mesa foram o suficiente para esses dois meninos fazerem história. Eles sequer tinham o hábito de leitura. Gabriel e Gustavo participaram de um projeto chamado Minha Escola Lê. Aprenderam a ler crônicas, escrever textos, se destacaram e estão entre os melhores do Brasil. É um livro de histórias, contos, bem dentro da linguagem do aluno mesmo. Então, a partir dessa linguagem, desse texto, os alunos elaboram o seu texto. Eles produzem a sua história. O jovem hoje em dia tem pouco hábito de ler. Há outras coisas mais interessantes do que a leitura. E com esse projeto a gente percebe, até as professoras em sala, que os alunos se sentem mais interessados. Porque é um livro fácil de ler, agradável, uma leitura prazerosa. Eu só ficava em casa, assim, tipo, nem dava bola pra leitura. Escrever, então, muito menos, né? Ficava só jogando videogame, não fazia muito isso, sim. Eu sempre ficava em casa, olhando TV, sempre estava na rua jogando bola. Brincando, né? Aí depois, quando eu fiz esse livro, né? Tipo, bah, inspiração, né? Até eu nem esperava, assim, eu escrevia, assim, como um trabalho normal, né? Eu pensei, a minha não vai ser escolhida, assim, né? Tipo, nunca uma redação, assim, minha vai ser escolhida pra uma seleção nacional, assim. Mas eu achei trimaço depois que escolheram. Eles liam, em média, quatro crônicas por aula, para estimular o hábito e aumentar o vocabulário, sempre supervisionados pelas professoras. E como são crônicas, são textos curtos. Então, eles liam rapidamente. Claro que, depois, pra passar pro papel, a ideia também é um pouco complicada, né? Isso já vem sendo trabalhado com eles todos os anos. No primeiro momento, essa dificuldade, transmitir o pensamento pro papel. Quando foram selecionados a nível de Brasil, com certeza mostrou que eles têm capacidade. Então, além de eles lerem muito, que já é um hábito de alguns deles, mas a prática da escrita mesmo. Escrever, quando vem a ideia, colocar pro papel, né? Reescrever, a reescrita também é importante. Observar quais foram os erros que eles fizeram no primeiro, pra não fazer no segundo, e assim por diante. Agora, eles não querem parar de ler e escrever. Esperam também incentivar outros colegas ao hábito. Todo mundo acha que só ler tá bom, mas acho que tem que escrever também, né? Passar pro papel aquilo que tu leu, assim, se inspirar em alguns livros, tentar fazer um texto, uma crônica, assim, ou até mesmo um livro, né? Agora, o texto deles vai fazer parte de um livro. Eu acho que isso incentivou não só eles, mas os outros também, né? E aí E aí E aí E aí E aí